Bom dia, eu vou mostrar pra vocês como funciona a regulagem automática do freio do Astra. Ó, tá vendo essa travinha aqui? Quando ele aciona o freio, o cilindro abre aqui, fazendo com que esse ganchinho desrosqueça aqui, com isso vai aumentando o percurso. Quer ver? Fernando, pisa no freio aí, levemente, devagar. Vai, 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 aí ó, viu pessoal? Viu que mexeu lá? Então é isso aí, o Astra, a regulagem das lonas traseiras é automática, beleza? Trocando aqui as lonas do Astra aqui, ó, lavei, tudo novinho, e aí, olha aí, então é automático a regulagem. Falou? Tchau, obrigado.